A exposição Mulheres, um século de mudanças mostra 100 anos de fotojornalismo no feminino. Patentes no Palácio de Gaviria, em Madrid, as fotografias são o testemunho da evolução da representação das mulheres desde a criação da National Geographic, em 1888. São imagens que transmitem a realidade, a força, imagens verdadeiras, diretas. Isso foi um pouco a retrospectiva que quis transmitir com esta seleção. É uma forma de transmitir como riem, como choram, como vivem. Uma forma que evoluiu muito, revela Marisa Flores, a fotojornalista e editora gráfica do El País e curadora da exposição. Todas as fotografias provêm dos arquivos da National Geographic. Com esta mostra, a National Geographic Society celebra a mulher através dos tempos. Um bom programa para este fim de semana em que se celebra o Dia da Mulher, mas a exposição pode ser vista no Palácio de Gaviria, em Madrid, até 31 de maio.